O bispo da Igreja Anglicana, da Diocese do Rio Grande do Sul, está esta semana em Tubarão, realizando encontros em casas de fiéis para divulgar os ensinamentos da Igreja. Na realidade, não há uma fundação de uma nova Igreja. É a Igreja que existia desde os primeiros séculos, que se separou do domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, em 1534. E desde então, ela se espalhou pelo mundo, nós somos divididos em províncias, hoje somos 39, 40 províncias, temos igrejas em todas as partes do mundo, somos 90 milhões. A segunda vez que o bispo celebra, no ano passado ele já esteve conosco, celebrou também a Santa Eucaristia na casa de um paroquiano, de um irmão nosso, e também esse ano novamente, porque quando ele visita pastoralmente a paróquia de Araranguá, nós costumamos trazê-lo, tanto em Criciúma, onde tem uma comunidade, uma missão, e aqui. Ainda não existe sede da Igreja em Tubarão. Interessados em conhecer um pouco mais da religião, podem ligar para os telefones 9927 3987 ou 91453367 e agendar o encontro. Esse ano, ou acho que no início do ano que vem, nós vamos ter alguma novidade, aí certamente o pessoal vai poder compartilhar mais facilmente conosco, interagir conosco.